Nós estamos em Orlando, na Flórida, já moramos há 20 anos aqui, já passamos vários furacões e há 20 anos atrás teve um dessa categoria que nós passamos. Ficou tudo bem, dá medo, né? Mas você tem que estar preparado, estar atento às notícias oficiais, né? Porque tem muita notícia de pessoas falando pela internet, né? E a gente está atento, onde nós estamos não tem que evacuar. Então, nós estamos bem, supostamente vai passar aqui categoria 2 ou 1. Então, vai estar mais fraco, vai ser bastante chuva, bastante vento, já está chovendo bastante aqui. Mas nós estamos em casa, com mantimentos, talvez falte luz, nós estamos preparados. Colocamos tapume na porta de casa, né? Não vimos necessidade de colocar nas janelas, mas colocamos na porta só por seguranças, para não entrar água, né? Muita chuva. E em Tampa é onde vai entrar esse furacão, né? Então, lá foi dado a ordem de evacuação, né? Manditor. Então, obrigado a evacuar. Quem não quiser evacuar está correndo risco de vida, mas escolheu, fez a sua escolha, né? Mas as autoridades obrigaram todo mundo a sair. E a gente está acompanhando o radar, tem um radar que a gente acompanha a rota dele, a velocidade, você vai perdendo força, você vai guiando força, e a gente está em oração, né? Em oração para esse furacão perder a força. Mas aqui em Orlando está tudo bem, tem gasolina, tem muitas notícias dizendo que não tem mantimento, não tem gasolina. Tem, eles estão sempre repondo, tem gasolina, tem água, que eles recomendam comprar água potável para você beber, que talvez fique sem em casa, né? E tem toda uma preparação que a gente faz para ficar em casa, por exemplo, enche a banheira de água, no caso, se faltar água, cortarem as linhas de água, acontecer alguma coisa, a luz. Então, a gente tem que ter mantimentos não perecíveis, né? Se precisar ficar em casa uns três dias depois, que a gente não tem ao certo o que vai acontecer. Mas aqui nos Estados Unidos e a Flórida tem uma preparação muito grande para esse tipo de acontecimentos, né? Tem sempre, então as construções já são preparadas para isso, o governo está bem preparado para isso, tanto que os pedágios, eles não cobram pedágios, até Uber, eles não estão cobrando Uber, se você precisar ir para a shelter, não tem onde ficar. Então, tem toda uma preparação para isso, os carros de primeiros socorros, né? Os first responders estão preparados para, tanto para cuidar de luz, se cortar luz, para cuidar, para restaurar a luz, polícia, bombeiro, estão tudo preparado, tudo a postos, se precisar de alguma coisa. Mas no restante é só a gente ficar em casa, aguardando não sair na rua, para não correr risco, né? De cair um poste, ter eletricidade, até tornados, porque é normal ter tornados no meio do furacão. Mas nós estamos em casa, aguardando, estamos tranquilos e, como eu te falei, em oração.